Tudo bem com você? Acabemos de chegar aqui no município de Balmeário do Rincão Na região aqui de Criciúma, em Saras No sul de Santa Catarina Olha como é que é o capricho aí Aqui tem uma praça Uma réplica da mal No tempo dos navegantes Bonito aqui o negócio Se deram um capricho Olha que residência bonita aí Vamos dar uma olhadinha Mostrar o mar Porque aqui o negócio é o mar O carro-chefe aqui é o carro O mar Ali tem um deck Vamos lá ver Academia Ar Livre Hoje é um sábado, gente Um sábado Dia 19 de março 2023 Tenta observar essa data Como a gente aproveita bem a região aqui Numa data só, tá? A gente vem aqui, faz o vídeo Vai pra outro lugar Por isso que a gente aproveita tudo aí Tá, gente? Aqui tem o chafarismo Mas tá desligado Quadra de esporte Banquinho Um chuveirinho ali Chuveirinho ali Chuveirinho ali Que não cobra Não pode ter bicicleta Vamos ver o mar O mar, gente O mar aqui é show Eles têm praia à vontade Aqui eles chamam de Vestinga, né? Meu Deus do céu, cara Que praia aí, ó Deixa o carro lá na praia É praia, gente Balmearam o rincão Sul de Santa Catarina, gente Tem praia aqui à vontade Não tem prédio, gente É só residência também no caso Só casa, ó Não tem aquele prédio Como nós temos lá em Itapema Balmearam o Camburu Isso chama atenção também, né? Uma coisa que eu reparei É bem longe as praias, tá? Mas em compensação Quando eu chego, cara Tem essa praia enorme, ó Enorme Eles têm praia à vontade, cara Enquanto nós lá apertadinho Temos sete quilômetros de praia Aqui eles têm vinte, vinte e poucos quilômetros de praia Impressionante Esse palanque aí Quer dizer que é uma área de esporte, né? Olha o balancinho ali, ó Aqui tem um deck, né? Que pode ficar ali à vontade Tomer um lanche Tem que ficar observando o seu ambiente aí, tá? Ó, aqui ele joga Tá bonito? Claro que é bonito Tem dúvida Tem dúvida Show? Quer ver? Aqui, ó, lá embaixo Tem aquela plataforma O pescador Ela avança bastante pra dentro do mar Sumiu Aqui tem outra também Na parte norte, ó Tão longe Tão longe, nem consegue pegar, né? A coisa que eu observo De frente do mar, assim Não tem ilha Não tem ilha nenhuma aí, ó Show? Gostou? Vou ficar por aqui mesmo, tá? Olha, eu não vou lá na areia, não. Só se visual aqui já mata a pau. Olha só, entendeu? Vou fazer o seguinte, então, pessoal. Vou pegar o carro ali e vou dar uma volta ali para conhecer um pouquinho as avenidas ali. Valmearam ricão, cara. Fica aqui na região de Criciúma, sabe? E Sara. A Béria sentimos ficar longe daqui, gente. Nem longe. Tem que andar bastante para vir até aqui. Mas quem mora aqui, é lógico, tudo isso aqui vai estar na mão, né, gente? Quem mora aqui está com uma praia grandona aí, ó. Mas por que não fazer uma visita, né? Capricharam na praça aqui, tá, gente? Praça Vincão Sul. Nós estamos na parte sul, então, no município, tá, né? A praça é Vincão Sul. Isso. Ok, pessoal, vamos deixar um estacionamento bonitão aqui, seguro. Vou pegar a direita aqui, ó. Aqui a finalidade agora é mostrar o jeitão do município, tá? As ruas, a resistência. Só tem uma comparação, né, com o que é a estrutura do município. Rua. Carmelha. Carmelha. Benete. Casa Grande. Estão fazendo uma obra ali, gente, ó, bonitona. Vamos dar uma olhadinha, né? Aqui eu estou nessa rua, ó. Rua Vamor Amador Fernandes, ó. Show? Vamos dar uma olhadinha, ver que obra bonita que estão fazendo ali. Estão fazendo uma avenida, ó. Avenida Beira Mar, ó. Boa, que cachorro, cara. Aqui, ó. Alguma coisa vai acontecer de bom aí, ó. E a praia está livre. Vamos seguir, gente. Vamos ver o que tem ali. Vamos pegar aquela avenida ali, ó. Vamos ver aqui. Vamos pegar essa avenida aqui, então. Vamos pegar essa avenida aqui. Domingo entrei e vou te contar, no domingo Pelo que eu estou vendo aí, a turma de Criciúma, que são moradores daqui Então o que predomina aqui é a residência, a casa Assim, ó Agora, assim, aqui nesse aqui Eu vou pegar essa aqui à direita, tá, pessoal? Eu vou sair do município, então Beleza, então, pessoal? Pra conhecer a fundo aí, eu só vim aqui, quem é morador, tá? Tem praia à vontade Um lugar calmo, tranquilo, tudo pleninho Tudo ajeitadinho Vitoral bonito Show? Então tá, um abraço Obrigado por curtir o canal O likezinho aí ajuda muito, tá? Valeu, então Fui!